Abacuque aqui, tem Abacuque pra aparecer aqui, tem Abacuque que calaram a tua boca, tem Abacuque que escantearam você, mas o céu está te dizendo, vou te encher do que é meu, agora! Quando o povo parar de ir atrás das campanhas televisivas, quando o povo parar de ir atrás das propostas financeiras e ralar a boca no chão, ralar o joelho no pó e dizer, aviva o teu povo! A igreja está vivendo seus momentos mais críticos e o diabo está querendo prender a igreja, porque ele sabe que antes do arrebatamento haverá um grande avivamento, porque a igreja fria e morna nesse tempo não pode subir! Deus não vai permitir que os céus se abrem para uma igreja vazia, uma igreja que não tem poder, uma igreja que não tem joelho no chão, mas essa noite o espírito de Abacuque vai levar pessoas a entender que é hora de clamar! Pulaque, Brasília, que se prepare, porque o espírito vai levantar, gente corajosa, gente que quer ser cheia, gente que quer fumegar, receba agora, 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 vai! Vai, pega de fazer congresso por fazer congresso! Satanás não brinca de ser satanás e a gente não pode brincar de ser profeta! Eu não sou contra teólogo porque eu também sou teólogo, é bom ter teologia, mas nós estamos na época em que os pregadores estão vomitando teologia, mas não tem poder, Késia! Fala de filosofia, fala de Sócrates, fala de Platão, fala de Aristóteles, mas faz tempo que a gente não vê o paralítico andar, faz tempo que a gente não vê os demônios irem embora, faz tempo que a gente não vê Jesus batizar! Vamos parar com este negócio, vamos parar de fazer festa para encher a igreja, vamos parar de fazer festa para a gente ficar disputando quem cantou e quem pregou, quem fez e quem aconteceu! É hora de entrar na boca de craque, é hora de entrar dentro dos prostíbulos, é hora! Hanai, a mídia está explicitando a vocês todo tipo de corrupto! Eu já estou possuído pelo Espírito, e eu vou avisar para Satanás, que ele que se prepare, porque Deus vai levantar Abacuque aqui dentro! Amém!